O técnico do Atlético, Dorival Júnior, foi diagnosticado com a Covid-19. Ele não comanda o Atlético contra o Santos no domingo. O treinador tem 58 anos, está assintomático e já está em isolamento. O rubro-negro defende a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Santos às 15h para as 8h de domingo na Vila Belmiro. Também pela Série A, o Curitiba joga amanhã aqui na capital contra o Flamengo às 7h30 da noite. Nem o Coxa, nem o Flamengo marcaram pontos nas duas primeiras rodadas. Pela Série B, hoje às 9h30 tem Paranaclube e Juventude na Vila Capanema. América Mineiro e Operário de Ponta Grossa estão jogando agora. E o placar está em 1x0.